Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do canal Marshall e hoje modo carreira com o Fifinha19, com o Real Madrid e bora lá que a gente tem coisa pra resolver, mano. Eu ouvi os comentários de vocês e a maioria, cara, eu sinceramente não queria, mas a maioria optou aí pela saída do Toni Kroos. Então, vamos lá e vamos negociar a venda do monstro. Vocês estão falando que ele não vale tudo aquilo que é pra aproveitar a verba, porque a grana é boa, então vamos lá e vamos tentar negociar. Mas, obviamente, antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça, já deixa aí aquele like, compartilha o vídeo com os seus amigos e se possível, cara, se possível, chama a galera pra vir assistir aí, me ajuda aí a chegar nos 20K. Maravilha? Se você quiser trocar ideia comigo também, os links das minhas redes sociais estão todos na descrição. É só você clicar, você vai ser redirecionado sem trabalho algum. Beleza? Vamos lá, mano. Então, rapaziada, como eu falei pra vocês, se liga aí, ó. 135 milhões no Toni Kroos foi o valor da multa que o Manchester United pagou. Então, eu não tenho ação nenhuma aqui, ó. Eu não vou tentar renovar com o cara, então, e vamos ver se ele vai querer, porque agora ele e o empresário dele estão negociando isso com o United. Se eles quiserem sair, né, se o Toni Kroos quiser sair, aí beleza, a gente vai receber a grana. Senão, ele fica, tá bom? Bora lá pro treininho da semana, rapaziada. Vamos simular toda a parada aqui. B, C, D, A, C. Foi bem mais ou menos, bem mais ou menos. É, o Toni Kroos aceitou, rapaziada. O Toni Kroos aceitou a oferta do United e partiu. Partiu lá pra Inglaterra e a soma de 127 milhões foi adicionada aqui à conta bancária do Real Madrid. A pergunta que não quer calar, eu já tenho ali o Pogba, eu já tenho o Eriksen, eu já tenho o Casemiro fazendo a função de volante. Tenho reserva pra eles também. Eu quero saber quem que vocês querem que eu traga com essa verba. Quem que vocês querem que eu traga aí no lugar do Toni Kroos. Beleza, rapaziada? Deixa nos comentários o comentário com mais like é o que eu vou seguir, beleza? Desta vez eu não vou ler todos os comentários não. O comentário com mais like é o que eu vou seguir, fechou? Só mais uma coisa, antes que bata o desespero dos caras que gostam do Toni Kroos, assim como eu, calma. A janela já fechou, ele vai ficar aqui ainda, tá ligado? Tem mal tempinho ainda antes dele ir embora, beleza? Alguns de vocês vêm falando pra mim emprestar o Brahim, rapaziada. Então eu vou seguir aqui e olha lá, não tem. Na verdade eu nem posso, eu ia colocar direto aqui, colocar na lista de empréstimo, mas não dá. Então se acaso aparecer uma oferta de empréstimo pra ele, aí eu empresto. Olha aí os indicados a melhor do mês de setembro, rapaziada. O Real Madrid tem aqui alguns jogadores e são Casemiro, Salazito e Firmino. Quem será que leva aí? Agora vamos aí pro nosso segundo jogo, tentando esquecer o fracasso que foi o primeiro jogo da UEFA Champions League. A gente vai jogar contra o CSKA, rapaziada. Vão de número 2, eles vão de número 1, como sugerido pelo game aqui. A galera, tem uns caras um pouquinho cansados, cara. Varane, temos a volta aí do Sérgio Ramos. Sérgio Ramos está de volta ao elenco. O jogo é logo em seguida ao último jogo do vídeo anterior, por isso a rapaziada tá mais ou menos cansada aí. Eu não vou mexer em ninguém, tá bom? Vou deixar eles assim por enquanto. Então se liga aí que tá no lendário. Cinco minutos, o tempo tá chuvoso. Mano, pelo amor de Deus, né? É o UEFA Champions League, o primeiro jogo não pode se repetir. Fala, Madrid! Vou cortar tudo aqui. Vocês estão ligados que isso aqui pode dar B.O., então vou cortar. Fechou, rapaziada? Rola a bola pro primeiro tempo. 1 a 0. 1 a 0, você é louco, Barcho. 0 a 0 a bola dos caras. O Eriksen já recebeu bem a bola ali, rapaziada. Já mandou o bolão ali pro Salah, que já cortou o zagueiro. Trouxe pro meio. Achou o Eriksen pra bater de primeira, moleque! E abriu o placar. Olha, não vou nem ficar comemorando muito. E no outro jogo, eu abri o placar no comecinho também. E depois vocês viram o Marshall só aqui, só, né? Então eu vou ficar quietinho, tá bom? Eu vou ficar quietinho. Vou jogar sério, mano. Vou jogar sério. O Salah cortou pra Drento, não. Cortou pra dentro, Marca. Pra dentro. E o Eriksen meteu um belo chute ali, cara. Olha ali, de peito, de pé, alto, forte. Bolão do Eriksen abrindo o placar 1 a 0. Real Madrid aqui na Capers. Eriksen abriu bem a bola pro Carvalho. Vamos, vamos, vamos. Firmino vem passando. Isso, Firmino. Olha aí, cara. Firmino joga muito, cara. Joga muito esse menino. Joga muito esse menino. Bola cruzada tentando... O Salah não deu certo. A bola voltou pro Carvalho. Vai sair? Vai nada, mano. Vai nada. Se liga aí o Bicudão. O Bicudão vai pro Pogba. Isso, a bola é nossa. Vamos. Salah. Firmino tentou segurar. Abriu com o Eriksen. Boa bola pro Carvalho. Vai vir cruzamento. Olha o cruzamento da área. Ui, a bola foi bem cruzada. Pogba. Isso, isso. Daí ele é bom. Ai, caraca. Só tá dando o Real Madrid, rapaziada. Só tá dando o Real Madrid. Casemiro bateu. Subiu demais. Azara viu bem. Rodrigo Zola. Vamos. Isso. Olha o corte. Olha o corte. Olha aí. Azar. Olha aí. Olha lá. De novo, de novo. Com o Eriksen. Meu Deus. Que defesaça, cara. Que defesaça. Descanteio. Real Madrid. Molecada. Vim. Bola na área. Salazinho. Mandou lá. Sérgio Ramos. Tira de Lazzar. A bola vai voltar aqui no Casemiro. Aí nada. Vai lá no Andriziola. Andriozola. Andriozola. Não sei por que eu falo o nome dele errado. Agora voltou. Pogba. Olha aí. Azar. Fez o giro pra bater. Meu Deus. Atrave. Que jogadaça do Eden Hazar, mano. Nossa senhora, pai. Olha aí, rapaziada. O Andriozola mandou o bolão pro Hazar. Olha o Hazar. Tentou a jogada individual. Saiu bonito. Conseguiu. Bateu no cantinho. Golaço do Eden Hazar, moleque. Mano, ele é Hazar. Que jogada foi essa, mano? Que jogada foi essa, Hazar? Cê é muito safado. Sem vergonha, rapaz. Olha aí o que ele fez. Fechou dois na marcação. Ele deu o corte de letra. Levou pro canto e bateu. Rasteirinho colocado no canto do goleiro. Ele olhou a posição do goleiro. Cê viu como ele é salafrário. Ele olhou o canto do goleiro. Olhou onde a posição. Olhou onde o goleiro tava. E mandou no cantinho. Sem chance. 2x0. Real Madrid. Boa. Eu vou fazer assim, mano. Eu vou colocar o Pogba pra jogar aqui como volante no lugar do Casemiro. Que ele já jogou pra mim assim em outros jogos. Não aqui no Real Madrid, mas em outras séries. Ele joga bem de volante ali também. E vou colocar o Kroos no lugar ali do Casemiro que está um pouco mais cansado. Vou colocar o Vini Junior, cara. Onde que eu vou colocar o Vini Junior? O Hazard tá deitando, mano. O pior é que esse ataque tá embaçado, né, mano? Esse ataque tá embaçado. Eu vou deixar o Hazard mais um pouquinho. Deixa ele cansar mais um pouquinho. Aí já já o Vini Junior entra. Porque o Vini Junior precisa de ritmo de jogo pra dar aquela evoluída, não é mesmo? Descanteio Real Madrid, rapaziada. Vamos lá. Jogada curtinha no Hazard. Tem aqui na entrada da área o Toni Kroos. Isso. O Varane tentou. Boa bola. Pou Pogba. Passa saiu um pouquinho. Um pouquinho maior. Ai, nossa. Se essa bola passa ia pegar o Sérgio Ramos sozinho. Olha o CSKA chegando, rapaziada. Eles vêm tocando a bola, tentando a triangulação. Real Madrid não tá indo na deles. Tá marcando bem. Isso. Varane. Boa. Boa bola. Olha o Salah. Ajeitou de primeira. Carvajal voltou pro Salah. Tem o Firmino. O Eriksen. Agora quem tá passando lá é o Vini Junior. Bola pra ele na velocidade. O moleque é ligeiro. Vai, Vini Junior. Invadiu. Ateu. A bola não fez o efeito que ele queria e foi pra fora. CSKA vem tentando seu golzinho aqui no final, rapaziada. Golzinho de honra. Olha o cruzamento. Odriozola. Ai, não, mano. Agora sim o Curto A pegou bem, hein. Agora sim o Curto A. Ui, quase que ele sai. Quase que ele sai errado. Ceballos. Pogba. Cross. Isso. Vini Junior pediu. Bola pra ele. Na velocidade. A marcação chegou. Ele fez a graça. Saiu do primeiro. Saiu do segundo. Deixou o terceiro pra trás. Tentou o passe. Mandou bem. Olha a jogada saindo. Nossa, que jogada linda do Real Madrid, cara. Que jogada bonita. É uma pena que não virou gol, mas a jogada foi bonita aqui no finalzinho, hein, mano. A jogada foi, ó. Foi demais. Né, Tati? Sempre quis falar isso, mano. Sempre quis falar isso. Final de jogo, rapaziada. 2x0 aqui pro Real Madrid. Perdemos um pênalti, mas o time jogou. Maravilhosamente bem. Se liga aí. O CSKA chegou apenas uma vez. Uma vez. Real Madrid chegou 14 vezes, cara. 14 vezes é muita coisa, né, mano. E Salah foi aí o jogador da partida. Nota 9,4 pro Mito. Rapaziada, antes de mais nada, eu também queria falar pra vocês aqui a respeito da numeração da camisa dos jogadores, tá? O Hazard, ele tá com a 7 na vida real, cara. Eu não vou dar 10 pra ele. A 10 fica lá com o Eriksen mesmo. O Salah tá com a 9. O Firmino com a... Com... O Salah não. O Salah tá com a 11. O Firmino com a 9. Tá da hora, mano. Tá da hora. Agora eu vou dar 10 pro Hazard, que ele usa a 7 na vida real, entendeu? Vamos deixar assim, beleza? Vamos deixar assim. No jogo anterior também eu esqueci, a faixa de capitão tava com o Varane. Já resolvido também, ela volta ali pro Sérgio Ramos, tá bom? Então, rapaziada, mais uma vez queria mostrar aqui pra vocês, ó. O Van Dijk, ele tá aqui na lista. Vocês vêm pedindo bastante o Van Dijk. E, de repente, seria legal a gente trazer realmente pra dar uma... Não vamos se dizer assim, uma rejuvenescida na zaga, até porque o Van Dijk já tem 27 anos. Mas seria interessante a gente trazer o Van Dijk e o Marquinho. São dois jogadores que eu gostaria muito de jogar e gostaria muito de ver aqui no Real Madrid. Deixa aí nos comentários o que é que você acha. Se você acha que eu deva vender aí o Varane na segunda janela. O Sérgio Ramos, eu sei que ele falou que iria ficar e aposentar aqui no time, mas ele tá perdendo valor a cada temporada. A cada janela, o valor do Sérgio Ramos fica mais baixo. Então, a gente pode ficar com ele aí pelo fato dele ser ídolo aí da torcida. Ou a gente pode realmente vendê-lo aí e fazer o que é certo. Tamo perdendo dinheiro, vamos mandar o cara embora e trazer um cara mais novo. Deixa aí nos comentários a sua opinião, beleza? Porque aí, enquanto isso, eu vou sondando aqui, ó. Estamos sondando aqui o Van Dijk. Sondando aqui o Marquinhos, ó. O Marquinhos, cara, pode valer até 80 pila, mano. Até 80 pila. Eu acredito que a gente consegue tirar ele do PSG por um pouquinho menos. E seria legal também que, além dele jogar de zagueiro, quando o Casemiro tá cansado, ele pode jogar de volante. O Marquinhos seria muito monstro nesse time, hein? Rapaziada, recebi mais uma oferta aqui pelo Carvajal. 54 milhões é o valor que tá ofertando aqui o Atlético de Madrid. Eu, como eu falei já no episódio anterior, por enquanto eu vou continuar negando essas propostas pra gente deixar mais próximo da segunda janela, ver o que a gente consegue, um preço melhor, ver quem que a gente vai contratar. Na hora que a gente tiver todo o elenco pra contratar aí, mais bem definido, a gente começa a ver quem que vai vender. Deixa aí nos comentários. Eu preciso da ajuda de vocês pra quem que eu tenho que vender ainda, beleza? Deixa aí nos comentários quem que eu vou vender pra levantar a grana pra gente fazer as nossas contratações da segunda janela de transferências, tá bom? Enquanto isso, vamos ter o joguinho aqui contra o sexto colocado na tabela aqui pela La Liga e vemos aí que o Salah garantiu o prêmio de melhor jogador do mês de setembro. Parabéns, Salah, você tá jogando muito aqui no Real, mano. Contratação perfeita. Contratação perfeita. E se liga aí, ó. O jogo tá sugerindo uniforme alternativo em número 1. E eu vou aceitar, mano, eu vou aceitar. Vamos jogar com o uniforme vermelhinho aí. Vamos lá dar uma olhada. Rapaziada, não tá muito cansada, tá todo mundo bem. Então é lendário, 5 minutos. O tempo tá com neblina. Você tá acompanhando o aquecimento de Mohamed Salah. É o artilheiro da Liga e anda jogando fácil, marcando gol sempre que as oportunidades aparecem. Ouviu o Kai falando, né? Ouviu o Kai. O cara é monstro, o cara é monstro, o cara é monstro. Bora lá então, mano. Bora cortar essa parada aqui. Os times estão entrando aí, ó. Eu já vou cortar. Tá bem, com bastante neblina mesmo, né? Tá com bastante neblina. Rola a bola pro primeiro tempo. Agora sim, 1x0. Não errei. A bola é dos caras. Casemiro. Boa bola pro Eriksen. Eriksen vem trazendo pro meio. Vai Firmino, vai Firmino. Firmino não foi. E quem foi ali, foi o Hazard. Foi o Hazard. Invadiu. Bateu pra trave. Já não conhecia a bola na trave do Hazard, mano. Não acredito. Hazard, 2 jogos, 2 bolas na trave, mano. Carvajal, Eriksen. Boa bola. Pô, Pogba. Viu bem a subida do Casemiro. Tem o Firmino. Agora quem subiu. Olha aí a bola do Eriksen pro Salah. Vamos Salah. Vamos Salah. Cortou. Ai, mano. Tava chegando ali a marcação. O corte saiu mais pra trás. Era pra cortar bem pra baixo. O corte não saiu do jeito que eu queria. Deu tempo da marcação chegar e tirar. Escanteio agora aqui pro Real, mano. Escanteio. Eriksen. Andou pro Hazard. Hazard. Olha o cruzamento. Buscando pro Pogba. Pogba. Monstruoso Pogba. Muita o Pogba. O mando de cabeça. Faz lá. Musa. Menina. Menina. Boa pro Pogba. Seu monstro. Se liga aí, rapaziada. Cruzamento do Hazard. Na medida. Na cabeça. Pogba subiu mais alto que todo mundo. O a zero real. Rapaz, o Salah tá driblando até companheiro de time, bicho. O Salah tá demais, mano. Tá demais esse mito Salah, mano. Eriksen. Esperou. Passagem aqui do Casemiro. O ataque do Real Madrid. Se movimenta. O Salah abre o espaço pra chutar. Pogba. O Driozola. O Driozola. Vamos, vamos, Driozola. Olha o Firmino. Olha o Firmino partindo. Firmino partiu. Trouxe. Tem ali no meio. Boa bola. O Carvajal. É dois. É dois. É dois. Boa, mano. Boa jogada do Firmino, hein. Boa bola do Firmino, cara. Carvajal chegou ali no apoio. E meteu o pé de prima. Ah, moleque. Dois a zero o Real Madrid, cara. Dois a zero. Jogada do Firmino. Fez o corte. Viu a subida ali do Carvajal. Olha, cara. Bateu bonito. Dois a zero o Real Madrid. Carvajal aos 30. Olha aí, molecada. Olha a chance dos caras. Boa, Courtois. Boa, Casemiro. Boa bola, boa bola. Ó, dessa vez a bola sobrou e não sobrou, né. Conseguimos tirar. Vamos arrasar. Mandou um bolão pro Firmino. Olha o Firmino. Dominou tirando. Nossa, o zagueiro conseguiu se recuperar ainda no lance. Real Madrid já recuperou a bola. Se liga. Eriksen. Firmino. Olha o Firmino. Mandou um bolão. Bolão. Bolão do Firmino na trave. Carve a bola. Nossa, mano. Esse Firmino é monstro demais, cara. Que visão de jogo que ele teve, cara. Que isso? Aquela bola do Firmino pro Eriksen, mano. Meu Deus. Eu não tive competência pra fazer. Agora vem o time. Será que... Tá suave já? Tá nada. Tá nada, mano. Vai vir bola na área. Boa, Sérgio Ramos. Agora tá suave. Final de primeiro tempo, rapaziada. Eu não tô acreditando no passe do Firmino, cara. Não tô acreditando no passe do Firmino. Que passe maravilhoso. Você é louco, mano. Olha o Hazard. Fez bem a jogada. Cortou bonito. Firmino tentou o lance. Abriu bem aqui pro Tony Cross. A bola voltou. O Hazard bateu colocadinha. Eu tive a impressão que a bola bateu no zagueiro, hein, mano. Tive a impressão que a bola bateu no zagueiro e bateu. E bateu. A gente tem agora aqui um escanteio pra cobrar. Vamos lá. Vamos cobrar bonito aqui, ó. Vai. Cross. Cobrou. Nossa Senhora. O Beleza tirou de lado do jeito que deu. A bola voltou no Varane. Bate daí, mano. Bate daí. A bola pingou na cara. Pega na veia. Bolão. Sérgio Ramos não dá. Aí. Sua bola. Firmino. Dominou. Bateu. Caramba, mano. Fase. Olha, rapaziada. O time vem chegando. Ai, meu Deus do céu. Olha a jogada. No meio. Ai, não acredito. Boa, deu certo. Deu certo. Vamos sair rápido. Ai, eu errei o passe. Eu errei o passe. Meu Deus. Ixi. Agora sim. Agora sim. Vamos arrasar. Vamos arrasar. Ai, errei o passe de novo. Que isso, Real Madrid. Vamos acertar esses passes aí, Real Madrid. Vamos acertar o passe. Boa. Boa. É assim. É isso. Olha aí. Bola com o Firmino. Mano. Isso. Boa. Boa. Isco. Boa bola pro Hazard. Ai, eu não acredito que eu não fiz. Eu não acredito que eu não fiz. O goleiro salvou, velho. O goleiro salvou. A bola do Hazard era muito boa. O goleiro saiu nos pés do Hazard, velho. Tinha tudo pra sair o gol. Isco. Vem conduzindo. Firmino pediu. Bola pra ele. Opa. Jogo de corpo nele. Jogada legal. Foi pro chão. O Juiz não deu nada. Mangou de lance. Salah. Olha o Real Madrid tocando a bola. Isso. Bate Casemiro. Bateu Casemiro. Pacheco. Escanteio agora aqui pro Real Madrid. Toni Kroos mandou. Bola na área. Tira de lá as águas. Real Madrid aperta no finalzinho. Quer mais um. A bola voltou aqui no Toni Kroos. Olha o cruzamento. Boa bola no Firmino. Tá lá Roberto Firmino. Roberto Firmino faz o dele. Nos acréscimos no finalzinho. Pra lacrar o caixão aqui. Roberto Firmino subiu de cabeça. Olha, cara. O goleiro ainda chegou na bola. Mas a bola entrou. 3x0 o Real Madrid. Real Madrid vem jogando o fino nesse vídeo, hein, mano. Tá jogando o fino. Se liga aí, rapaziada. Final de partida. 16 chutes. 16 finalizações ali pro Real Madrid. 4. Contra 4. Alavaz. Alavaz. Eu não sei o nome desse time, cara. Toni Kroos foi o jogador da partida aí com a nota 9,4. Goa Madrid. E, manos, não esquece, tá? Não esquece. Like no vídeo, compartilhe e se inscreva no canal se está chegando agora. Eu vou parar o vídeo por aqui. Agradeço a todos que assistiram aqui até o finalzinho. Eu espero muito ver você no próximo vídeo. Grande abraço do Marshall. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho